Ora bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Minecraft Vanilla, melhor, nós estamos a jogar Minecraft Vanilla no servidor de Steelcraft temporada 4. Oi Tuga, bela vista cá de cima. Já para cá tens razão, Cláudia, para cá tens razão. Cláudia, Psyco, tens um presente. Isto foi do episódio passado, pessoal. Antes de mais, quer saber como é que nós estamos hoje? Eu estou bem, obrigado. Um bocadinho curto de tempo, mas está-se bem. E estou aqui no nosso burro. Eu acho que este vai ser o Celso. Eu acho que este vai ser o Celso. Celso? Celso. Deve ser o Celso. Ainda não me tenho nome aos burros, mas estava a dizer, no último episódio... Oi, confusão. No último episódio nós tivemos a... Fizemos aqui um update à que se passava aqui no Spawn. Esquecemos a ver a vacaria do School. Ver se a gente se lembra de lá ir hoje. E tivemos também a falar sobre ideias do que é que vamos fazer nesta temporada. E então, eu acho que está na altura de pôr essas ideias em prática. E então, que tal começarmos, está a ver eu pensar, pelo Beacon com Diamantes. Ora, de fazer bem as contas, a gente vai precisar para aí de 4 blocos de... 4 blocos não, a gente vai precisar para aí de... Ah, deixa-me cá pensar... Ah, fazer contas de cabeça... São à volta de 2 stacks e meio de blocos de diamantes. Por isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quantos é que a gente... Isto não dá para dar. Oi, 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 oi... Bem, já temos 3. Já não falta tudo. Oi, 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 oi... 10. Já temos 10. Precisamos de... 100 e... Blá, 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 blum... Tira 2, vai 3. Multiplica por 5. Divide por 4 e tal. Não chega. Não chega. Não chega, pronto. Deixamos a parte do Beacon para outra altura, então. Pessoal, está na altura de começarmos a trabalhar e hoje vamos começar a criar aqui as fundações da nossa capela e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar daqui estas árvores que aqui estão, já, e eu vou baixar isto para em 2 níveis. Pai, eu sim, talvez. Para já ter um bocadinho mais de espaço para construir. Já vem até aqui, eu acho que... Acho que sim. Por isso, limpar esta zona toda, tem que estar a ver se já consegue por aqui um bocado de relva. Tem que arranjar sítio para os burros, tem que arranjar sítio para começar a pôr os nossos baús num sítio onde não estorvem muito e vamos ter que cozer um monte, um monte de... Tentar não morrer... Oi, 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 oi... Ouch, quase. Temos, estava a dizer, temos que cozer aí um monte de netherrack, que é aquilo que eu tenho aqui. Não sei se este vai chegar, mas de qualquer maneira eu depois apanho mais. Está aqui quase um double chest cheio dele. E está para aqui mais, a gente também pode tirar este aqui, que estava só a marcar os caminhos. E aquele bocado que está aqui, que também estava a marcar aí um caminho qualquer e por aí adiante. Mas pronto, deixa eu fazer aqui um setup aqui de hoppers. Há umas furnaces, eu acho que nós temos... Trouxemos coal. Nós trouxemos coal, trouxemos, temos aqui 19 blocos de coal. Se eu preciso mais também vamos apanhar Tuga, não mexer-se ao chover. Ok, eu não mexo, pronto. Eu não mexo. Eu não mexo. Se o Tuga não pode mexer, o Tuga não mexe. Tirando isso, pessoal, não saio daí, eu venho já, já a seguir. Já a seguir para vocês daqui a duas ou três horas para mim, mas isso não importa nada porque ainda não acabou. Magnifica, magnifica, fantástico pôr do sol aqui no topo do spawn do Steelcraft temporada 4. Pessoal, tenho andado ocupado. Já fizemos aqui, já fizemos aqui umas marcações. Como vocês podem ver, nós vamos estar a usar Stonebricks. Netherbricks. Como eu vos tinha dito, ainda estamos aqui a fazer mais uns quants. E eu acho que este santo está um bocadinho alto demais, mas pronto. Não tem problema com alguma coisa, depois eu faço a edição. Tenho umas árvores plantadas. E pronto, e é isto que eu tenho dado a fazer, é isto que eu tenho dado a fazer, é isto que nós vamos fazer. Isto vai ser a capela, não é? Não vai ser uma igreja, vai ser uma capelazita. Um bocado ao estilo medieval. Vamos lá ver o que a gente consegue fazer daqui. Isto vai ser uma salinha traseira. Tipo, sei lá, acho que isto antigamente era assim. Tinha uma espécie de uma coisita assim atrás. Vai ter aqui umas saídas e possivelmente vai ter uma espécie de uma passagem aqui para baixo que depois vai estar tapado. Eu vou-vos mostrar onde é que eu assentei aqui a base. Estas escadas também vão sair, isto vai desaparecer. E pronto, fizemos só aqui uma mini base. Com as coisinhas organizadas, estou a começar a trazer os baús todos que estão lá em baixo. Que é por cima, para manter as coisas organizadas. Antes de irmos para a nossa base nova... Oi, oi! Tenho que tirar esta madeira toda daqui. Tenho que fazer aqui um bocado de terraforming. Ok? Como vocês podem ver, eu achava que isto era um bocadinho maior, mas não. Está aqui um belo de um precipício. E por causa de estar aqui um belo de um precipício, é que eu tomei a decisão de que... Porque a antiga passagem ia ser Algurus aqui. Ia descer para aqui, Algurus havia para aqui uma entrada qualquer. Oi, mas agora não há, porque eu tenho dado a trabalhar aqui em baixo. Olá, zombie! Tenho dado a trabalhar aqui em baixo. Já fiz aqui o resto do caminho. Venho aqui para a casa do Power Racker do Molten. Está muito fixo por acaso. E depois vem para aqui. Vamos botar aqui estezinho. Foxtes. Foxtes. Tenho que ter isto aqui. Pois tiro. Pronto, não vamos fazer isso agora. Ou seja, o caminho vai sair por aqui. Eu vou trabalhar outro caminho aqui. Vai sair por aqui. E depois vai ter aqui uma... Uma espécie de uma... Uma passagem... Ui! Bem, não era bem isto que eu queria fazer, mas pronto. Também serve. Não, não serve. Vai ter uma espécie de caminho, mais ao género de... Ui! Percepício. E agora daqui... Fácil. Uop! E agora vamos para o outro lado da ilha. Quanto é que vocês apostam? Ah não, vai lá. Já não foi tão mau quanto isso. Vai ter uma espécie de... De caminho. Ao estilo de precipício. Muito, muito curtinho. A subir aqui para... Para cima. Para a entrada da capela que vai ser deste lado. Agora, vamos aí começar a trabalhar na nossa capela. E está de noite. Mas eu não vou dormir. Não vou dormir. Eu não tenho medo. Eu não vou dormir. Isto vai levar aqui um... Umas coisas assim aqui assim. Saídas. Para igual a coisa. Se calhar vou fazer só uma... Fazer aqui só uma... Uma primeira fachada. Ora, um, dois, três. Depois isto aqui também sobe aqui. Outros. Não sei se... Ops. Estou strong. Esta é a minha... Esta é a minha espada de... Esta é a minha pá de Red Bull. Ok. E depois levaria aqui... Vidro aqui à volta. Mas se pusermos aqui escadas... Não vai ficar... O vidro depois não vai conectar. E por aí adiante. Mas eu acho que sim. Acho que vamos ficar assim. Ah, não há muito espaço para... Para trabalhar, infelizmente. E... Mais uma vez. Eu já fiz... Esta é por acaso... Oito. Eu já tinha feito... Qualquer coisita em criativo. No passado. Mas já foi há algum tempo. Quando começou a falar da... Da vinda para aqui do... Para o novo spawn. Eu agora estou naquela tipo... Mais assim. Se calhar. Não sei. Não sei. Não sei. Agora só pondo... Só pondo o vidro é que a gente depois vem... Perceber mais ou menos se isto fica bem ou não fica bem. Porque também não dá para fazer mais comprido. Nem dá para fazer mais... Se calhar fazemos assim... Mas fazemos mais alto. Hum. É assim. Como não há micro-bloques. Nem nada do género. Não há muita coisa que... Que a gente possa fazer aqui. Não é? Hum. Hum. E depois um telhado cai para ali. O outro sobe aqui para cima. E tal. E coisa e tal. E por aí adiante. Hum. Vamos fazer estas... Vamos pôr aqui uma coisa aqui de lado. E aí ficamos sem bricos. Ficamos sem bricos. Tirar aqui uns bricos. E vamos tirar já aqui uns ceros. Vamos aproveitar para fazer aqui uns celebes talvez. Está bom. Serve perfeitamente. E vamos aproveitar para fazer aqui... Ok. Nós íamos fazer isto aqui primeiro. Oi. Fazer aqui... Ora. Um. Dois. Pois. Vai ter uma coisa assim. Saída. Que eu acho que antigamente também se usava... Não. Antigamente também se usava isto assim. Oi. Anda cá. Eu fiquei muito contente... Tente... De saber... Ah... Que o Luís voltou ao server. Ah... Ele andava muito... Andava muito ligado... Tirando outras coisas... Andava muito ligado ao... Ao single player dele. E eu compreendo perfeitamente. Porque há alturas que... Pronto. Não é. Sei lá. Ah... É tipo eu. Por exemplo. Eu agora tenho o FTB. E honestamente eu passo mais tempo no FTB do que propriamente no Vanilla. Mas vou passando. Mas vou passando de algum tempo aqui no Vanilla. Eu estou a pensar se a gente vai pôr isto mais um... Para cá. Não sei. Não sei se não fica muito... Muito para fora. E também é preciso ver. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Como é que vai ser aqui deste lado? Temos espaço para fazer quatro. Esta coisa tem a forma em que aqui três. Porque o outro depois ia dar aqui. Um. Dois. Aqui dá-te ao espaço. Aqui dá espaço. Aqui é que já não dá muito espaço. Mas podemos fazer e... Tipo... Sei lá. Inventar aí qualquer coisa. Inventar aí qualquer coisa. Peraí pessoal. Eu vou continuar a fazer isto. Ah... Fazer aqui estas fachadas. E... Porque agora vão ser iguais àquela que a gente estava ali a fazer. Tentar arranjar um bocado de vidro. E ver se a gente ainda começa a fazer o telhado no episódio de hoje. E é bem pessoal. Estamos de volta. Hum. Para comer aqui um bifezinho. E... Sabem o que mais? Um gajo que passa umas horitas fora do servidor. Umas horitas. Basta umas horitas. E chega aqui. E dá com isto. Hum. Sabem o que é que eu vos digo? Ah... Ele tem sorte. Porque o panda é um animal de... Como é que eu ia dizer? Em vias de extinção. Protegido. Whatever. Porque senão aquilo que lhe acontecia é que a próxima vez que eu apanhar a ação online. Eu matava-te. Ok? Eu matava o panda. Eu estou com vontade de matar o panda. Sai daqui. Ai. Está muito fixe. Está muito brutal. Está muito louco. Ok? Mas tu estás a dar cabo da minha autoestima toda. Tu estás a dar cabo da minha autoestima. Porque eu chego aqui. Olho para isto. E depois dá-me vontade assim. Hum. Acho que vou mandar aquilo abaixo. Hum. Hum. My God. Oh my God. Panda. Bem-vindo ao servidor. Sim senhora. Começas bem. Começas bem. Está brutal. Está muito fixe. Não deslinhando qualquer das outras construções que estão aqui. Os sábios do Pereira estão muito loucos. Por falar nisso está aqui a vacaria do Lopes. Que a gente... Do Lopes. Ai. O Lopes não tem uma vacaria. O Lopes é uma vaca. Mas não tem vacaria. E é o que eu não acabei de dizer isto. Está aqui a vacaria do... Do Skull. Oi. Oi. E estão aqui as vacas do Skull. Estão vindo aqui. Olha aqui as vacinhas do Skull. Isto é a maneira de tratar os animais. Só o meu meu Skull. Só o meu meu Skull. Por favor. Mas isto é supostamente... Para alimentar as vacas. É infelizinho. Aqui está um barulho. Mas ele vai... Skull. Tens que entregar estas vacas bem mais... Lá para baixo. Supostamente... Está fechado? Vai cair do Skull. Mas também vende porco. Fechado. Deve estar fechado por razões higiênicas. Ah. Muito melhor assim. Olha. O motor vai simbar. Por favor. Nisso. Temos aqui o Dani. O Lopes. E um zombie qualquer estúpido. Que aí anda. Já. Mas pronto. Vamos fazer aquilo que interessa. Vamos fazer ver aqui a nossa... O que nós andamos a fazer. Eu tenho andado aí... Busy. 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 Como é normal. E eu acho que este vídeo já não vai sair... Este vídeo já não vai sair na sexta-feira, pessoal. E eu peço desculpa... Ah. Oi. Eu peço desculpa por o vídeo não sair na sexta-feira. Mas não deu mesmo. Ok. Não vos queria deixar um vídeo pela metade. Mas pronto. Isto é aquilo que nós já temos aqui na nossa capela. Isto não é uma igreja. É uma capela. Atenção. Oh my God. Vou-te matar, panda. Isto não é uma igreja. É uma capela. Ok. Aqui o nosso caminho aqui por dentro. Já está mais ou menos cuti-cuti. Ui. Já está mais ou menos a ficar cuti-cuti. Ok. Ah. Falta aqui uns slabs e tal. Falta dar aqui um trabalhinho, um jitinho. Trabalhar aqui estas paredes também para não ficar isto tudo em stone. Completamente em stone. Ah. Mas são coisas... O tipo de coisas que eu vou fazer. Tipo coisas que é off-con. Off-qué? Off-con. 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 Vou fazer isto off-con. Percebem? Vou fazer isto off-con. Off-camera. Para falar em off-con. E o mine-con? O que mais sai? Eu queria saber as datas do mine-con. Que era para saber se este ano tinha para lá ir ou não. Ainda não me... Ainda não... Ainda não me perdoei mesmo o facto de não ter ido ao mine-con quando fui aqui em Paris. Depois ainda por cima... Ainda por cima depois de ter os bilhetes. E pronto pessoal. Como já disse. Estava aqui a fazer a... Fizemos esta parte. Não foi? Entretanto já completei deste lado. E já completei do outro lado também. Pus o vidro branco. Eu não gosto muito do efeito que está aqui em cima. Blá blá blá. Mas tem que ser. Porque se não for assim... Vou ter que fazer isto... Viver para aqui... Três blocos. Dois blocos mais para a frente. E depois tenho que vir dois blocos mais para a frente. E o espaço está curto. E o espaço está curto. Fiz aqui também esta... Esta espécie de rocha. De rochedo aqui. Não é? Que já tínhamos falado nisso. Acho eu. Eu digo. Já tínhamos falado. Porque aqui falta pôr glowstone aqui dentro. Vai levar glowstone. Vai ver pedra. E depois vai levar então a tocha. Porque isto supostamente não vai dar para subir por aqui. Não é? O único caminho vai ser aquele... Daquele lado. E a passagem secreta por dentro da... Da igreja. Ou por dentro da capela. Isto não é uma igreja. Toga. Ouch. O que é isto? Até aqui um... Estes gajos fazem com cada coisa. É mesmo que eu... Passo-me da cabeça. Oi. Bem. E agora? E agora quero ir lá para cima fazer o quê? Toga. Estás rec. Não. Não estou lopes. Não estou rec. Vou-lhe já dizer. Não. Não. Oi. Oi. Vamos lá subir então cá acima. Oi. 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 Para vocês verem que este lado está igual ao outro. As botas que dêem. Não estou rec. Mas estou a gravar. Lol. Já vou ter esse. E já me explicas. Não sei que botas é que ele está a falar. Eu juro que eu não sei que botas é que ele está a falar. Como tenho aqui a semelter e ainda não fiz esta parte aqui deste lado, não é? Mas pronto. Já fizemos aqui a entrada. A entrada. Já fizemos aqui o chão. E já começamos a fazer aqui o teto. Já começamos aqui a fazer o teto. Oi. Que vai ser assim em Spruce Wood. Como vêem. Falta aqui um bloco. Um bloco. Já está o teto deste aqui feito. Que eu já tinha feito. E já tinha desfeito. E já tinha gravado. E já desgravei. Se assim se puder dizer. Não é? E agora vou continuar a construir o telhado. Vou tentar fazer o telhado até ali àquele lado. A ver como é que isto fica. E a ver o que é que a gente consegue fazer daqui. Porque aqui vai ficar este tipo. Whatever. Uma janela. E aqui deste lado em princípio vai ficar uma cruz. Ok? Por isso pessoal. Oi. Não saiam daí. Com cortes e menos cortes. Eu venho já aí a seguir. Para vos mostrar como é que fica o telhado. Para podermos terminar então este episódio. Que vai sair mais uma vez ao sábado. Mais um episódio que não sai a sexta-feira. Vou-vos deixar aqui com uma imagem geral aqui do spawn. Ui. Está alguém. Quero ser legal qualquer coisa. Não sei o que é. A gente vai ter que ver noutra altura. Ali vai ser o coiso do Luís. O tubo do Anel já está assim meio mexidinha também. E é para ir mais coisas. É para ir pessoal. E mais coisas. A gente tem que fazer um episódio de update aqui ao servidor. No dia destes. Temos que pensar nisso. O que é que acham? Digam. Ei. Ei. Estamos de volta. Pessoal. Já temos o telhadozinho pronto. Aqui é onde vai ficar a nossa cruz. Ok. Mas se isto fica para fazer noutra altura. Oh. Agora é como é que olha a coisa. Yes. 3 skulls. Ok. O motor não anda atrás de 2 skulls. Vou dizer assim. Arranja aí. Oi. Arranja aí mais 3. Para mim. Já agora não é? Já que anda numa de skulls. Precisa arranjar aí uns 3. Então tudo bem. Devíamos deixar aqui uma encomenda pessoal. Estão prontos? Aham. 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 Um. 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 Bora. Aham. O Celso. O name tag do Celso. Alguém foi lá ao spawn. E trouxe aí a encomenda. Foram lá buscar umas casitas. E nós já temos mais 33. 33. Dimas. Com duas que tínhamos aqui. 35. 99. 18. 9. 27. Mais 3 blocos. Já. 3 blocos. 3 blocos. E fica-nos a faltar um diamante. Para fazer mais um blocozinho. Já são treles. Vamos lá. Começámos com 10. Já estamos com treles. Isto tudo no mesmo episódio. Está-se mesmo bem. Bem. Primeiro que tudo vamos descobrir. Onde é que eu pus os burros? Ah. Está no cavalierista da coisa. Pois é. Pus o. Gordei os burros lá na. O que é que o molto te respondeu? Eu acordei isto. Acho que vou começar a farmar cabeças para vender. Força nisso. Opa. Eu compro. Eu compro já. Eu compro. Eu compro. Eu quero dezenas de beacons. Por isso estou na disposição de comprar. Eu estou disposto. Eu prefiro. Minar. Do que andar. A apanhar. Weather. 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 Skeletons. Mas está-se bem. Celso. Está aqui. Olha. Borraria do Tuga. Borraria do Tuga. Vamos ir agora aqui. Oi. Este aqui ainda não tem nome pessoal. Ah não. Tem nome. Um é o Tuga Davis. A Justina. E este aqui vai ser o Celso. Não é? Yep. Yep. Acho que sim. Alguém me pôs aqui uma. Alguém me trouxe uma. Ah não. A Justina que não tem cela. Por isso tu vais ser o Tuga Davis. E tu vais ser o Celso. Pronto. Devia ser Celso 2. Mas pronto. A gente deixa estar com o Celso. A gente deixa estar com o Celso. Já temos o Celso. A Justina. E depois vamos ter que mudar o nome ali para o... Oi. Para o Tuga. Desculpa. Desculpa Tuga. Não foi por mal. Foi por mal. Vamos lá ver aí o nosso updatecito. Vamos lá ver o nosso updatecito. Ver o que é que se passa ali então. Enderpearls. E cá está pessoal. A telhadinha está feita. Vou-vos mostrar. Ainda estou com umas dúvidas aqui em frente. Aqui na parte da frente. Não sei se estou a gostar destes celebs. Não estou a gostar. Se vou querer tirá-los. Não vou querer tirá-los. Já não temos há muitos Nether Bricks. Vamos ter que ir formar um bocado. Ainda temos algumas. Oi. Lobos. Cuidado. Tu assim assustas-me. Tu assim assustas-me bem. Fogo. Que cena não é mesmo? Apareceu-me assim por trás. Porque eu não quero a coisa. Aqui pessoal. Vocês já ficam aqui com uma ideia. Eu por dentro do telhado. Em vez de deixar em branco. Vou... Vou pôr escadas de... Spruce ou oak. Não sei. Vou experimentar... Vou experimentar as duas. Vou experimentar se calhar também uma janglesita. E... Ou até se calhar até dar click. Porque os pilares que vão... Atravessar o telhado lá em cima. Eu estou a pensar a colocá-los em... Aqui está-se próximo. Eu estou a pensar em... Darkwood. Darkwood. Yeah. Darkwood. Parece-me bem. Darkwood parece-me bem. Por isso eu vou fazer aqui a experiência. E ver qual é que... Qual é que fica melhor. Está aqui o nosso litinho prontinho. De um lado e do outro. Ok. Ainda falta darei uns litinhos. Falta fazer a coisa de tal e tal. Eu não sei o quê. Mas pronto. Para hoje... Opa. Acho que é tudo. Será que nós temos? Não. Não temos. Ia dizer. Será que temos um brigo para pôr ali? Mas não temos nenhum brigo para pôr ali. Vamos só dar aqui... Oi. Ou entretanto. Já abri isto aqui. Eu vou chegar isto um bocadinho aqui para fora. Fazer um bocado de landscaping. Que é para podermos dar a... Podermos passar aqui à... À volta da... Da igreja. Não. 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 Não tenho. Não. 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 Este pessoal aqui a conversar comigo. Eu estou a gravar. Isto é inadmissível. Inadmissível. Oh, bem. Bem, pessoal. Espero que vocês estejam a gostar aqui da... Da nossa capelazita. Vamos continuar a trabalhar... Vamos continuar a trabalhar nela. Ok. Num futuro episódio. Hum. É pena que não há assim um sítio onde a gente possa... Onde a gente possa ver a capela mesmo toda por alto. Ok. Eu vou tentar fazer os possíveis. Os possíveis. Imaginários. Para ter... Para ter o save disponível neste... Na descrição deste vídeo. Já quando ele for lançado no sábado. Sim, porque eu acho que vai ser mesmo no sábado. Já hoje... Para hoje. Hoje é sexta-feira. Para hoje já vai ser... Já vai ser difícil fazer edição e não sei o quê. Renderizar tudo. Meter no YouTube vai ser difícil. Vai ser... Vai ser complicadito. Por isso em princípio. A manhã. E eu vou fazer os possíveis para amanhã. Ter também o save do... Do Steelcraft disponível para vocês. É um cheiro um bocado grande. Tem que se... Tem que se dar uma vista de olhos. Tem que se ver o que é que se vai conseguir fazer. Que é para vocês poderem ver o que é que se passa. Aquele maluco que anda ali a passear. Oi. Adivias ter morrido. Adivias ter morrido. Só por causa disso. Tirando isso pessoal. Se é a primeira vez que estão a ver um vídeo do Tuga. Não se esqueçam de subscrever o canal. Fico à espera daqueles likes bacanas. Será que hoje conseguimos atingir aquela meta? Sei lá. 25 likes? Será que conseguimos chegar aos 25 likes? Espero bem que sim. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários. Quer saber a vossa opinião sobre tudo. Quer saber a vossa opinião sobre a nossa capela. O que é que nós fazemos então aqui com este monte. A vossa opinião sobre ali a construção do panda. E o resto do spawn. Quer saber... Bem. Quer saber tudo e mais alguma coisa. Por isso não se esqueçam de comentar. E claro. E não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Porque imaginem lá. Se vocês realmente gostam de ver os meus vídeos. E se realmente perdem tempo de ver os meus vídeos. É sinal que se calhar os vossos amigos também vão gostar. E vão ser pessoas mais felizes. Só por causa disso. Tirando isso. Abraço e beijinhos. E até à próxima. Isto foi Tuga Davis com Steelcraft Vanilla. E até à próxima.